Música Mas ela é um avião, ela vai aterrissar Ela vai descer, hoje ela vai virar Ela é um avião, ela vai aterrissar Ela vai descer, hoje ela vai virar Eu sou o seu corpo, eu sou o seu corpo E a vida que o seu corpo é de novinha A vida que o seu corpo é de novinha E a vida que o seu corpo é de novinha E a vida que o seu corpo é de novinha Música 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 Música